Roque, agora vamos pensar no futuro, porque vai chegar uma hora que você vai querer se aposentar. Quem você pensa para... Será que tem um substituto do Roque no SBT? Existe? Ou na televisão? Eu só para dizer para você, eu não posso dizer que tem. No meu departamento nós temos 18 funcionários, mas é triste. Para trabalhar consigo, você tem que conhecer o jeito que ele é. A hora que ele quer aplausos, a hora que ele não quer aplausos, tudo isso você tem que estar ligado. Eu, graças a Deus, nunca decepcionei. Hoje eu sou uma pessoa, quando ele olha para mim, eu já vi que tem alguma coisa que está errada. E por isso, por eu estar ligado nele como sempre estive, graças a Deus eu não posso dizer essa pessoa. Porque nem os dedos, praticamente nem todo mundo são igual. E nem todo mundo tem a mesma cabeça. É o que eu aprendi, eu procuro ensinar e passar para os meus funcionários, para o meu departamento. Mas tem dia que alguém esquece. E com ele se esqueceu, é lá, cuidado. É, eu tenho cuidado. Então o Roque não vê por enquanto substituto, né? Não tem substituto. Mas você já pensou também, Roque, no seguinte, já vocês já conversaram sobre o Silvio? Estou um pouco cansado, você também está cansado? Vamos dar uma descansada, viajar, aproveitar mais a vida, deixar o trabalho? Vocês já conversaram sobre isso? Não. Há poucos dias aí, ainda ele falou, lembra como você estava doente, que não sei o que lá. É, um dia você vai morrer. Mas eu quero, enquanto eu estiver vivo, eu não vou sair da cola do senhor. Que maravilha. Mas então você vai ter que esperar muito. Eu falei, eu também. Eu vamos lá. Mas aí Eu fui lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri